Ahn, nossa cara, o que que é? Ele deve ter pulado do prédio. É o mínimo, ele se matou. É psicológico isso, cara. Nossa, vassoura feiticeira. Nossa, não existe isso. Aquela que se chama Rang, 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 Rang. Rang no carpete. É um saco esse barulho. Nossa. Vamos ligar pra comprar uma. Aqueles rolos, fica tudo cheio de cabelo. Ela ainda quer vender isso. Alô? Alô, é quem fala? É três, quatro... Não, não, não número. É a respeito da feiticeira? Sim. É aí? É, mas lá tá vendida. Você já vendeu? Vendeu por quanto? Já vendi já. É, você lembra mais ou menos o quanto que eu tô vendo outra só pra ter uma base de preço? Vinte reais. Putz, você vendeu por dinheiro de pinga? Nossa senhora. Como você teve coragem de vender por vinte reais? Aquela nota de vinte reais, meu? Nossa. Pra quê? Dá mais trabalho colocar isso no jornal do que vender. Ah, vinte reais você vendeu. Desculpa estar me intrometendo assim. Eu... Nossa. Eu não tô querendo... Eu ia pagar cinquenta no mínimo, ó. Porque eu não acho pra comprar nova. Nossa. Você vendeu por vinte reais. Nossa. Desculpa, mas você foi muito... Viu? Muito... Vinte reais você foi vender? Nossa senhora, cara. Que... Que... Que nanada que você fez. Nada, viu? Que você fez, viu? Ó, não vale a pena. Não vale a pena. O trabalho que você tem de anunciar no jornal, tudo, pra vender por vinte reais. Às vezes até serviria pra você limpar um carpetinho aí. Você abriu mão de tudo isso. Aquela nota meio amarelada. Nossa, eu não acredito, meu Deus do céu. Desculpa, viu? Já acabou? Ainda não. Nossa senhora, falta um pouquinho, mas ainda não acabei. Mas se você quiser desligar o telefone primeiro, você vai perder o jogo. Nossa, aquela nota amarela, eu não acredito. Meu Deus do céu, que feio. Que feio, feio, feio. Meu Deus, olha... Olha, fica com Deus. Vou ganhar o jogo, vou ganhar o jogo. Deus te abençoe. Desliga que eu vou ganhar. Jesus Cristo te salve. Desliga que eu vou ganhar o jogo. Desliga. Eu vou ganhar. Desliga que o demônio vai vencer. Se você desligar, o demônio vence. Desliga. Desliga. Desliga o telefone pra eu vencer. Desliga. Ai, que raiva, ela não tá desligando. Desliga esse telefone. Vou contar até três pra você desligar esse telefone, que quem vence é o demônio. Se você... Se eu desligar primeiro, Jesus vence. Se você desligar primeiro, o demônio vence. Um, desliga. Dois, desliga o telefone. Ai, o demônio tem que vencer, meu Deus. Desliga! Ah, desliga esse telefone. Ai, que raiva, ela não desliga. Não, mas o demônio vai vencer. Ela vai desligar primeiro. Não, o que que é? Acho que ela vai desligar primeiro. Não, e ela vai desligar. Quem vai vencer vai ser o demônio. É, o demônio. Eu acho que ela não desliga, não. Eu acho que ela não desliga, não. Se ela não desligar, eu desligar primeiro, o Deus vence. Não, mas manda ela desligar primeiro. Não, ela vai desligar. Pera um pouquinho. Alô, você não vai desligar esse telefone? Você me desliga esse telefone. Desliga. Ai, demônio. Faz ela desligar, demônio. Entra na veia dela, demônio. Eu cedo meu corpo agora pra você, Lucifer. Eu cedo meu corpo pra você. Pra fazer com que ela desligue esse telefone primeiro. Pra ver que quem manda nesse mundo é você, Lucifer. Eu cedo meu corpo pra você, Lucifer. Xanapaka... Chefe Brogota Jiribi José de Demanjá. Gira em torno dela. Gira. 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 Gira... Gira. Gira. O telefone. Gira. Desliga o telefone. Demônio, se ela ficar muda É que ela tá com medo de mim Faça ela ficar muda Faça ela não falar nada Mostra, demônio, que você calou ela Diabo Mostra que você calou a boca dela Ela não vai falar uma palavra Vou contar até três e ela não vai pronunciar uma palavra Sabe por que, demônio? Porque você venceu Deus e vai vencer Porque tá vindo aí O ano de Lucifer No calendário Então, eu vou falar alguma coisa e ela não vai me responder Se ela não me responder É que o demônio vai vencer, quer ver? Não fala nada Ai, demônio Eu sabia, eu sabia Eu te amo, Lucifer Eu te amo Eu te amo, capeta Eu te amo Quer ver como eu mando no mundo? Quer ver como o mundo é do demônio? Ela não vai responder, quer ver? Eu tô impressionado Não, eu falei pra você, irmão Da mesa roxa Ó, vou provar pra você, irmão Vou provar pra você Ela não vai responder ou vai desligar Tá bom, eu tô impressionado Não, você vai ver Depois a gente vai matar um cordeiro pra comemorar Eu vou, eu vou sim A gente vai beber o sangue do cordeiro, quer ver? Ela não vai responder de medo do demônio, quer ver? Alô? Viu? Eu vou entrar com essa seita Você tem que entrar, irmão Eu vou entrar Você tem que entrar Não tem nada que me faça ver outra coisa agora Você tem que entrar Ai, Lucifer Obrigado por fazê-la calar a boca Faz de novo Quer ver? De novo? Faz, faz, faz Você vai ver Agora se eu fizer ela não responder sua fé pro demônio vai aumentar muito? Aumenta muito, agora não tem mais o que... Não tenho dúvida, acabou, acabou Então você vai ver, quer ver? Fica quieta, não responde nada Fica quieta, não responde nada em nome de Lucifer Viu? Ela fica escutando Mas o demônio, na verdade, ele com aquela mão dele Ela crava no pescoço dela e cala a boca dela Eu tô impressionado É Isso aí é pra aprender Quando for pedir as coisas Não pedi pra Deus, gente Entendi Tem que pedir pro capeta, pra Lucifer Você tá entendendo? É isso mesmo Você tá entendendo? Eu estou E o dízimo, vocês vão dar É pro capeta É pro raio que o parta Vou provar de novo Pra aumentar a fé de todos vocês Agora perante O demônio vai calar a boca dela Quer ver? Vou mandar ela falar Ela vai ficar quieta Eu não tenho mais dúvida Não, você não tem, irmão Mas ela ainda tem, né? Você ainda tem? Eu não tenho dúvida Você tem dúvida? Eu tenho Ela tem Você vai ver agora Eu vou provar que o demônio existe Eu vou falar com ela Ela não vai responder Eu vou desligar o telefone Quer ver? Alô? Não fala nada Em nome de Lucifer Mas ele manda mesmo Viu? Viu, Gerra? Pronto Agora que a gente te fez de trouxa A gente vai desligar o telefone, tá? Um beijo Desligou Desligou Oh Oh Yeah 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 Yeah